eu falo para vocês pessoal eu falo a gente que eu tô derretendo aqui eu achei que era tão fácil sair aqui ó e agora feriadão quem vai passar uma estrada dessa aqui ó e quem passa uma estrada dessa e aí ó eu venho até esse pedaço aqui tentar jogar uma ré para sair daqui e jogar mais para cá com tudo que nada o carro não sai num negócio desse tô lado então o o o o Deu sorte, hein? Deu sorte que eu saí no pau da porra, saiu, ó. Que coisa. Darkseid. 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 Memória Sobrenatural Próximo ali e não imaginava, certo? Deste local, até um certo dia, quando eu fui fazer aquela abertura lá, certo? No bicho de sete, descobri a casa ali embaixo, encontrei ali o dono Ele disse, não, pode estar gravando, vai por certos lugares aqui, certo? Eu vou estar indo até esse local, o pessoal está conhecendo agora durante o dia Para estar fazendo um retorno no período da noite E dando uma olhada ali ao redor, tá? Até porque é muito complicado estar chegando ali no lugar, certo? Então é isso, pessoal, vou estar dando uma conferida ali no lugar Ver se tem poço ou algo do tipo, certo? E tenho autorização de estar gravando nesse local Estou indo até esse lugar E depois à noite fazendo um retorno Para ver se vai ter algum sentimento ou algo do tipo relacionado Aos lugares ali por perto É isso, vamos estar conhecendo o lugar aí E partiu pegar uma estrada aqui, já andei bastante Então não estou muito perto, mas resolvi estar mostrando para vocês aqui Porque é muito bonito E a estrada para vocês verem como é difícil Chovendo bastante por aqui Não é legal, esses dois dias aqui fez sol Então estou aproveitando aqui, espero não estar pegando muito barro Apesar que olha como é que está isso aqui, pessoal Só esse pedaço aqui para vocês terem uma ideia Certo? Quer dizer, vai ter lama aí com certeza Vai ter lama no caminho aí Mas a gente vai estar cruzando aí, beleza? Espero conseguir algo para vocês Vamos aí estar conhecendo o local E à noite fazendo o retorno Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É louco pessoal, parece que tem um rio ali na frente Cheatão E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. também tem uma visão ampla aqui da parte mais alta pra ter noção onde a gente tá essa casa umas pá de mosquito voando ruim andar assim sem visão alguma mas talvez seja lá desceu o caminho ali o certo seria andar isso aqui vou tentar até aquela árvore lá o que acontece é o seguinte vocês estão vendo aí aqui foi feita uma colheta de milho certo e sobram grãos ao chão certo acaba sobrando grãos aqui ao chão e esses grãos atraem os animais pra estar se alimentando principalmente os ratos olhar bem pro chão aqui não dá não tá muito fechadão legal a noite aqui não vai ser legal passar aqui mas eu tô me aproximando aqui de uma porteira cadê esse raio dessa casa nossa marco esteja aqui embaixo se estiver pra lá é verdade é verdade ele me disse que tinha outra plantação aqui então com certeza tá pra cá pessoal caraca cadê essa casa impossível eu vou fazer o seguinte tá ruim de passar aqui hum uma forma de amarrio aí não vou nem mexer opa não pensei que era choque cara sou louco cara eu não tô tendo visão dessa casa que coisa pra mim era aqui bom aqui tá limpo pelo menos essa parte certo vou seguir até ali em cima onde eu vou ter uma visão mais ampla geral aqui do local isso aqui é uma plantação de batata batata doce engraçado de lá dava pra ver legal aqui tá difícil de ver essa casa que calor você é louco você é louco não é possível de cima dá pra ver a casa aqui embaixo cara daqui a pouco eu ando tanto que eu fui com o carro lá em cima e eu tô cada vez mais descendo aqui esse que é o problema eu vi uma história uma vez pessoal que diz que tem certos lugares só são encontrados por aquelas pessoas que são liberados caso contrário você não chega e nem encontra que são A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, aí eu falo. Opa, cara, que sentimento ruim na perna, bicho, você é louco? Vai ser ruim de entrar aqui. Tô próximo agora, pessoal. Você sabe o que é isso aqui, ó? Ó. Você fala o Urucum, né? Ele triturado, coloca em carne de panela, algo do tipo, pra ficar vermelhinho. Opa, é isso. Caiu tudo no colete, cara. Tinha que ter um jeito mais fácil, cara, de aproximar aqui. Agora me parece que ali é um portão. Certo? Todo cercado. Tá aí, ó. Olha a altura do moto, pessoal. Cara, isso aqui é um negócio, cara, de dia já é ruim. À noite, ferrou. Eu peço licença aqui do local. Bem pequeno. Agora entra uma caixa de abelha ali. Sentimento do negócio andando na minha perna, cara. Ah, é onde que eu rio em Parábio? Vocês têm noção, pessoal? Você é louco? Enfim. Pelo que eu tô entendendo isso aqui, pessoal. Cara, eu acho. Não tenho certeza. Tá? Não me falaram nada. Mas se vocês olharem. Ali tem uma represa. Aqui em cima isso aqui, ó. Com o tipo de televisão em cima. Isso aqui, ó. Cara, isso aqui, sem dúvida, foi um pesqueiro. Isso aqui, um dia, foi um pesqueiro. Sem dúvida. Tá na cara. Tá na cara que isso aqui foi um pesqueiro. Certo? Mas o porquê eu quis vir aqui, pessoal? Deixa eu ver se já não tem abelha vindo em mim aqui, hein. Porquê eu quis vir aqui nesse local? Por causa do seguinte. Que lá naquele lugar, lá, ó. Ah! Cara, eu acho que eu tô no lugar errado. Olha ali embaixo, ó. Dá pra ver vermelho ali. É outra casa. Talvez é aquela casa ali. Que eu tenha visto lá de cima. E confundi com aqui. Certo? Talvez ali faça parte. Aqui também. Eu não sei, mas lá em cima, pessoal. Lá em cima, ó. É onde... É onde... É o bicho de sete. Mas tudo isso aqui pode estar ligado. Agora ali tem algo, ó. Só que é impossível eu chegar ali. Sem chance. Não tem como eu chegar ali naquele lugar. Naquela casinha ali, ó. Naquele lugar ali, pessoal. Ó. E lá em cima, naquelas árvores, é o bicho de sete. Cara, de lá eu tenho uma visão daqui. Certo? E foi onde eu pedi autorização pra estar vindo aqui. Fazendo uma... E olhando aqui o lugar. Bom, pessoal. Vim até o local. Vou estar desligando agora. Porque essa câmera tá ligada já numa cota. À noite eu tenho filmagens pra fazer. Eu tenho que voltar e pôr ela pra carregar. E limpar o que eu fiz aqui de filmagem. Isso vai levar um tempo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Cara, tem um bicho cruzando a água lá. Olha ali, só a cobra. Se liga a cobra cruzando a água lá, pessoal. Olha aquilo, ó. Cê é louco, mano. Eu falo. Cara, isso aqui pode até ter esse sucuri aqui. Vocês não tem noção. Sucuri. Certo? Porque não muito longe daqui tem uma represa desse tipo que eles filmaram a sucuri. Então ela pode estar aqui molqueada, enrolada em qualquer mato desse aqui, ó. Certo? Que isso não é legal. Cara, uma sucuri, vocês têm noção, pessoal? Vocês têm noção da grossura de uma sucuri? Cê imagina ela enrolada nesse mato. E por acaso eu venho e piso em cima. A reação dela bocanhar e enrolar na minha perna, eu sozinho aqui não tenho uma faca, não tenho nada aqui comigo. Eu não tenho uma faca, não tenho nada aqui pra me defender. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui nesse lugar aqui? Vou tentar arrebentar a boca da cobra. Bom, é isso aí, pessoal. Cheguei até o local. Vou estar passando um tempinho aqui, certo? Vou ficar uns 5, 6 minutinhos aqui. Vou pegar o caminho ali de novo. E se eu tiver que voltar aqui no período da noite, eu vou trazer pelo menos um facão, cara. Que eu não vou ficar vacilando aqui, não. É isso. Até a noite. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Falo pra vocês, pessoal. Eu falo. Olha o jeito que eu tô derretendo aqui, cara. Achei que era tão fácil sair aqui. E agora? Feriadão. Quem vai passar numa estrada dessa aqui, ó? Quem passa numa estrada dessa? Olha aí, ó. Venho até esse pedaço aqui tentar jogar uma ré pra sair daqui e jogar mais pra cá com tudo. Que nada. O carro não sai num negócio desse, ó. Tô lá, 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 ó. Se inscreva. 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 Se inscreva.